E aí, Fumai? E aí, minha filha? Eu vim aqui lhe vender um negócio, que eu fiquei sabendo que você ia participar da quadrilha, e ia ter a rainha destaque lá da quadrilha. Não, ainda não tá decidido não, não tem? Ela disse assim, a organizadora, ei, vem as mais bonitas pra cá, que nós vamos fazer uma escolha da rainha. E eu fui. Aí eu já me maquilei, vou só barrer aqui, que é pra mim ir lá. Ah, hoje vai ser a decisão. Elas que se preparam, que eu vou toda maquilada. Aí eu trouxe uma bota aqui, ó, pra você, se você quiser comprar pra dançar nela. Ó, gente, essa bota é feia demais. Feia? A minha, ó, tô toda preparada. A minha que é própria pra dançar, ó, porque ela faz isso aqui, ó. Ó, ó. Quer dizer que você vai dançar desse jeito lá? Já me preparei toda. Desde de manhã que eu tô ensaiando, aí eu me maquilei. Elas lá que se preparam. Pensando que é mais bonita do que eu, quem vai ser rainha é eu. Ah, pois tá bom, porque você vai querer a bota não, né? Não, já tem uma mais bonita. Ah, pois tá. Eu vou aí ensaiando, menino, pra mim ganhar lá. Que arrumação é essa, minha comadre? Para aí, para aí. Meu culpado, vem aqui. Ô, gente, o que eu vou fazer? Meu culpado, ó, eu vou dançar a quadrilha e não tem? Vai começar os ensaios. Começou ontem, mas aí eu só não dançei porque não tem um par. Bora, meu culpado, dançar assim. Não, minha comadre, não sei de onde é que vai o negócio de dançar, minha comadre. Ó, e talvez eu vou ser escolhida pra ser a rainha. Escolhida pra ser o quê, minha culpada? Minha comadre? A rainha. Disseram, a mais bonita. Vem pra cá pra concorrer. Pra ser a rainha. Aí vai escolher a mais bonita da mais bonita, não tem? A rainha da feura, minha comadre. Acho que tem a rainha da feura lá nessa quadrilha. Não, ela é a mais bonita que a rainha. A rainha das mais bagunçadas, é assim? Que bagunçada, meu culpado? Não, meu culpado, porque a rainha, esse negócio de rainha, eu vejo uma mulherzona bonitona com os vestidos bem bonitos. Pois é, meu culpado. Essa daí mesmo que eu vou concorrer, ó. Bora, meu culpado. Tá faltando só um par. Bora, meu culpado. Não, 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 minha comadre, não. Tem uma herna de disco, bem que o papagaio tem uns probleminha. Mãe, faça essa feura. Vamos dançar duro mesmo assim, meu culpado. Faça essa feura lá, você. Que dia vai ser o ensaio? Que dia vai ser? É, nem negócio dessas coisas, aí não atrapalha em nada. Que dia vai ser o ensaio? Que eu quero só rir demais no dia lá. Vai ser aonde? Vai já começar. A minha naquileia, ó. Foi? Foi, eu vou lá. Eu não vou dançar não, que eu tô travado. Mas eu quero ir lá pra me sorrir. Sabe? Sorrir? Lá não é pra sorrir, não é coisa séria, meu pai. Vai se apresentar. Pra mim me divertir, que eu falei. Tchau, minha comadrezinha. E essa maquiagem? Hoje vai decidir lá quem vai ser a rainha. É a mais bonita da mais bonita, meu pai. Tá bom. Tchau. Elas que se preparem. Tchau, tchau, tchau. E acha bonita. Vamos lá, já é que eu vi já vi lá.